Segurança pública a partir do sistema prisional. Este foi o tema do sétimo seminário internacional de direito administrativo e administração pública realizado em Brasília. Na mesa de debates, o presidente da república em exercício, Rodrigo Maia, afirmou que o Brasil vive a falência do sistema penitenciário. Rodrigo Maia disse que o tema aflige tanto autoridades públicas quanto a população. O presidente em exercício elogiou o fato de governo federal assumir pela primeira vez responsabilidade no tema. Assumir essa responsabilidade não é fácil porque é um problema muito complexo. Então acho que discutir o tema da segurança pública é discutir um tema que aflige o dia a dia de todos nós brasileiros. Esse debate do tema da segurança é um debate prioritário. Nós precisamos discutir esse novo modelo onde o governo federal pela primeira vez assume a responsabilidade de falar nós temos responsabilidade sobre a segurança do Brasil. O presidente em exercício afirmou também que o congresso nacional pode colaborar na discussão de um novo marco regulatório da segurança pública. O Brasil precisa de uma refundação e eu não tenho dúvida nenhuma que o tema da segurança é uma das prioridades de todos nós. Agradeço até a segurança pública. O Brasil vai fazer você. Dizem que olha as